O Samba Chef Mas que depois vira... tem hora que parece marchinha de carnaval Roberto Rio Biscaro aqui Pra falar do primeiro álbum Parece ó quanto riso, quanta alegria Primeiro álbum do Júlio Sequim Na verdade não sei se é álbum, mini álbum, EP Meio samba canção Parece que a Oceone vai entrar assim Um samba canção meio bossa nova Que essa aqui é a segunda faixa Festa de Adeus Que é a faixa título Que é sobre mandar alguém embora Sei lá, uma coisa meio síxis isso Aquela MPB que eu ouvia quando era criança Vou cantar a beleza de perder um grande amor É de se livrar de um relacionamento tóxico, uma festa de Adeus Um livramento, sabe? Show fascista, né? E como eu falei É um EP mini álbum que tem 25 minutos Nem chega a 25 E são oito canções muito boas O primeiro álbum do Júlio Sequim Saiu em 2019 Em janeiro de 2019 E eu sou o inferno astral Olha que delicinha Me encara de frente Voz dele, sei lá, lembra meio caetano Às vezes Será que amor depende Do quanto a gente De vez em quando tem No samba, assim, tem um trompetinho Um negocinho de jazz no fundo Como na faixa título, inclusive Lendo lá, tá vendo? Bem presente É uma delícia, ó MPB de carnaval Mas não só pro carnaval, né? Tem uma capa super legal Tá aqui no Spotify Então pra quem assina o Spotify Faça de... E o Júlio Sequim Ele é... Produtor musical Diretor de clipe Fecha os olhos Pra sentir O teu amor Uma coisa bossa Tem bastante single dele Aqui no Spotify Inclusive de 2020 Me acorda Um álbum bem gostoso Um álbum bem gostoso Um álbum bem gostoso E termina Mais um E termina com essa arco-íris preto Olha o nome Um arco-íris preto, né? Como que vai ter? Já é assim Acabou o carnaval A quarta-feira de cinzas E já não é mais samba É a última faixa Ela vai ficando cada vez mais intensa Só que tem barulhos de fundo De quinchos Parece de animais E ele fala que ele viu De um golfinho da Guanabara Mas é a... Eu falo que às vezes você lembra um Caê Velô Eu vi quem morri Vai ficando cada vez mais intenso Então esse é o primeiro álbum do Júlio Sequim Esperemos que venham mais Tchau!